Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, tivemos essa partida sensacional aqui entre Fabiano Caruana e Constantin Lupulescu aqui no torneio Superbet Chess Classic, torneio que está acontecendo na Romênia. E aqui o Fabiano Caruana, número 2 do mundo norte-americano, encarando o Lupulescu, que é um jogador da Romênia, um jogador fortíssimo aí, um grande mestre bastante forte. E a gente teve essa partida aqui que foi muito interessante nessa segunda rodada. Merece o destaque aí, merece o vídeo. E também um lembrete, pessoal, últimos dias aí para se inscrever para o curso avançado com o mestre Fid Lucas Cardoso. Se você quer melhorar o seu xadrez, aproveita essa oportunidade. A Academia Xadrez Brasil está conseguindo um desconto aí bastante grande para esse curso. Então, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos à partida aqui. Fabiano Caruana com as peças brancas abre com o peão do rei e 4. O Lupulescu responde com E6. Olha aí, jogadores de defesa francesa. Vamos ver aqui como é que segue D4, D5. Cavalo C3, cavalo F6. E aqui o Caruana não vai para tão jogada variante do avanço aqui com E5. E segue com o bispo G5. Temos D por E4, capturando o peão. Cavalo por E4, recuperando. Cavalo BD7, trazendo mais uma proteção para F6. O cavalo aqui não pode se deslocar porque está caindo a dama. Então, o cavalo de BD7 traz mais uma proteção aqui para o cavalo em F6. Temos cavalo em F3, H6. Aqui o Lupulescu vai questionando aqui o bispo do Caruana. E agora bispo por F6, cavalo por F6. E bispo D3, o Caruana traz uma proteção para o seu cavalo aqui no centro. Mais algumas trocas agora. Cavalo por E4, bispo por E4. E C5, o Lupulescu imediatamente tenta trocar aqui um peão que não é central por um peão do centro aqui do Caruana. O Caruana segue aqui com dama em E2. Aqui é um lance bastante perigoso de olho, muitas vezes aqui no check em B5, ataques em B7. Ou até mesmo ataques aqui em C5, caindo o bispo na sequência. Então, o Caruana coloca perigo na posição. O Lupulescu segue aqui com dama em A5, check em C3. E com isso, o Lupulescu consegue jogar agora C por D4. Segura aqui a casa de B5 e consegue eliminar esse peão central aqui do Caruana. Cavalo por D4, foi jogado bispo E7. E agora, grande rock! O Caruana vai para uma belíssima de uma provocação aqui nessa posição. Ele entrega agora aqui o peão de A2. E o Lupulescu, entretanto, aqui sentindo perigo na posição, faz o lance rock. Coloca o rei em segurança, né? Ele não quis aceitar aí o desafio. O Caruana e seus sacrifícios aí no começo da partida. Ele adora gambitar, sacrificar peão. E aqui, então, o adversário faz o rock, né? Se ele tivesse capturado aqui em A2, ele poderia ter alguns problemas depois de dama B5 dando check. E aqui não tem muito como você cobrir, né? Bispo D7 está caindo em B7, atacando a torre. E se jogasse um lance como o rei F8, poderia seguir aqui com o cavalo B3 tentando prender a dama. E aqui ameaçando, né? Rei C2 e torre A1. Então aqui poderia seguir A6 tentando tirar a dama daí. Dama B6, dama A4 para escapar logo aí com a dama. E depois de cavalo C5 provocando aqui a captura e eliminando o forte bispo de casas escuras, aqui o Lupulescu poderia jogar a dama em E8. E o Caruana teria uma posição excelente aqui. E apesar do peão a menos, o Caruana teria uma posição aqui de extrema mobilidade contra peças aqui que estão meio travadas, né? Seria uma continuação bem do estilo Google AlphaZero. Esses computadores com inteligência artificial, eles não se preocupam muito com a questão material. E eles se preocupam mais com a questão da mobilidade das peças, né? Aqui essa torre não joga, essa torre não joga. O bispo está meio preso, aqui não consegue sair na posição. Então o Caruana teria essa posição do estilo Google AlphaZero aqui contra o Lupulescu, né? O Lupulescu então não aceita nada disso, não vai para o lance dama por A2 e segue simplesmente com o Roque. E aqui rei B1, o Caruana então falou, já que você não agarrou o peão, agora já não pode mais, né? Agora você protegeu o seu rei, então eu vou proteger aqui o meu peão. A partida seguiu com torre D8 e agora temos bispo C2. Um lance fortíssimo aqui do Caruana, esse lance aqui aparentemente não traz nada, nenhuma ameaça, mas ele traz ameaça sim de dama E4 aqui, indo para ataque, para cima aqui do rei do Lupulescu. E como agora lidar com isso, né? O Lupulescu já começa a ficar com incômodo na posição. Ele segue com o bispo D7 desenvolvendo, finalmente esse bispo aqui não havia jogado. E agora dama em E4 e o Caruana já começa a forçar a reação aqui do Lupulescu. Ganha a iniciativa, aqui o Caruana já vai ameaçando uma entrada de sequência de checkmate em H7 e H8. Aqui o Lupulescu tem que fazer alguma coisa, segue com G6 aqui colocando granito aqui no caminho da dama, mas já enfraquecendo os peões aqui da cobertura do rei. H4 foi jogado avançando aí, atacando na ala do rei. Bispo A4, o Lupulescu aqui já com pouco tempo no relógio. É a partida de 90 minutos para cada jogador com 30 segundos de acréscimo. E no lance 40 eles ganham mais meia hora. E aqui no lance 17 o Lupulescu já começa a ficar com pouco tempo aqui, tipo 20 minutos menos. Então ele já começa a querer trocar a peça aqui para não ficar mal na posição. Estão muito longe ainda do lance 40. A partida seguiu com o bispo por A4, o Caruana aceita as trocas, dama por A4. E agora H5, o Caruana segue estourando tudo aí na ala do rei. G5 tentando manter tudo fechado. E aqui eu fiquei durante a live, né? Eu estou fazendo live aí todos os dias desse torneio, às 9 horas da manhã. Aqui eu fiquei questionando se o Caruana iria para o lance do Robocop. Aqui dama por B7, um lance frio e calculista, né? Dama por B7 abrindo aqui a coluna B. Mas esse lance, além de capturar um peão, ele vem com tempo sobre o bispo. Então esse é o ponto todo da posição. E o Caruana então aceita aí a posição, aceita o desafio e faz o lance do Robocop. Aqui dama por B7, não está nem aí o lance frio aqui, de robô mesmo. Aqui o Caruana, a partida seguiu com o bispo C5, o bispo estava atacado, sai atacando agora o cavalo. Aqui já com pouco tempo no relógio, o lúpula vai para esse lance bispo C5. E agora o Caruana consegue jogar o lance dama C6, aqui atacando a dama em defesa, atacando o bispo e praticamente forçando as trocas, né? Aqui não dá para pensar em dama A5 por conta de cavalo B3 ganhando material. E não dá para pensar em dama C4, até poderia, mas está vindo cavalo B3 da mesma maneira, tentando trocar aí algumas peças, né? Então a partida seguiu com dama por C6, cavalo aqui por C6 e com isso o Caruana ganha agora o controle aqui da coluna D, né? A torre está atacada, a partida seguiu com torre por D1, cheque torre por D1. E agora bispo por F2, o lúpulaço recupera aí o seu peão. Só que o Caruana acaba com uma posição muito boa agora, apesar da igualdade material. O Caruana tem uma torre muito melhor colocada que a torre do adversário, um cavalo muito melhor colocado do que o bispo do adversário. E agora o lúpulaço tem problemas. O peão de A está atacado duas vezes, no entanto está protegido duas vezes e o peão de F vai ser atacado. F6 foi jogado então, cavalo D8 agora atacando o peão de E6. E o lúpulaço vai para um lance esperto, aqui um lance inteligente. Bispo B6 atacando o cavalo aqui do Caruana duas vezes e oferecendo o peão de E6. E aqui o Caruana fica nesse dilema, será que eu capturo, será que eu não capturo? E o Caruana segue com um lance melhor, lance aqui, cavalo F7, não caiu aqui no golpe do lúpulaço. O lúpulaço queria muito aqui, cuidado pessoal, nessa posição o Caruana mostra para a gente que tem que ter muito cálculo mesmo nesse tipo de posição. Cavalo por E6 daria muito contra jogo aqui para o adversário. Com o lance torre E6, torre E8, pelo preço de um peão aí, o lúpulaço conseguiria um forte ataque. Por exemplo, depois de cavalo G7, torre E1, cheque, rei C2, torre E2, cheque e vai cair o peão. Rei D3, torre por G2. E as pretas tem contra jogo, tem esses peões aqui para poder avançar. O bispo controlando a casa de promoção do peão. E o lúpulaço teria aqui um fortíssimo de um contra jogo. Então o Caruana não quer dar nenhuma chance aqui para o adversário, não faz o lance cavalo por E6, vai para o preciso cavalo em F7, atacando agora o peão de H6. A partida seguiu aqui com torre em F8, atacando o cavalo, cavalo por H6, cheque, rei H8. E depois de rei C2, simplesmente, aqui no lance 28, simples assim, lúpulaço, abandona aqui a partida. Pessoal, que belíssima vitória aqui do Caruana. Jogou simples e jogou efetivo, foi para aquele dama por B7, corajoso, lance do Robocop. E o lúpulaço ali com pouco tempo no relógio acabou não conseguindo encontrar os melhores planos, né? E aqui abandonou por quê, Rafael? Abandonou por quê não dá mais, né, pessoal? Vai jogar o quê aqui? O rei está cortado da posição, o cavalo está muito bem colocado. E o ponto todo é o seguinte, as brancas vão jogar aqui C4, B4, C5. O bispo vai ficar sem casa praticamente. Esses peões avançam muito rápido, muito rapidamente, os peões aqui das colunas B e C. O lúpulaço sabe disso e ele não tem como tentar combater aqui, atacando também, por exemplo, com o F5, que já está caindo aqui em G5 e tudo mais, né? Então não consegue avançar com os peões aqui o lúpulaço. E sobrou o Caruana e rapidamente vai avançar com seus peões. Muito bem, uma belíssima vitória. A gente vê aqui uma bela precisão do Caruana, 99,3% de precisão. É o Robocop mesmo. E aqui 93,4% de precisão para o lúpulaço, né? Então foi menos preciso aqui o lúpulaço. A verdade é essa. E apesar da dama por B7 ali ter sido um lance muito bem calculado pelo Caruana, o lúpulaço poderia oferecer uma boa resistência. Vamos voltar ali naquela posição. Aqui bispo C5 foi jogado. E esse é o lance que coloca problemas aqui para o lúpulaço, né? Aqui talvez uma ideia seria jogar com bispo F8, com ideias de deixar o bispo protegendo aqui a ala do rei, atacando na longa diagonal e tentar explorar aqui agora a coluna B, né? Então essa seria uma possibilidade. Depois de, por exemplo, F4, torre de A em B8, dama F3 e torre D5 preparando para expulsar o cavalo daqui, dobrar a torre e tudo mais. Seria uma excelente posição aqui para o lúpulaço. Enfim, seria uma posição com chances para os dois lados, né? O jogo iria embora e as pretas teriam ali o seu contra-jogo, né? Teriam possibilidades aí reais de ataque também. Então poderia ter seguido dessa forma aqui com bispo F8, né? Ao invés do bispo C5. Então aqui o lance bispo F8 teria sido melhor. O bispo C5 permitiu aqui o dama C6 do Caruana, né? E aqui forçou praticamente as trocas. A gente comentou dama C4, estaria vindo cavalo B3. Se torre de D8 atacando a dama, poderia jogar um dama F3, por exemplo, ameaçando entrar aqui na posição. Depois de bispo F7 tentando segurar a entrada da dama, um torre D4, estaria de bom tamanho. O Caruana teria aqui um peão a mais e nenhum problema aqui na posição, né? Então, sensacional, sensacional aqui a vitória do Caruana. A primeira vitória aí do torneio. Porque na primeira rodada, no primeiro dia, apenas empates. E agora o Caruana aqui assume a liderança com essa vitória. Mas a gente ainda vai mostrar mais uma partida aqui da segunda rodada do Superbet Chess Classic, tá bom? Do Circuito Grand Chess Tour. É isso, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho